Como que você não viu, como que não percebeu Se tava todo o tempo ali e você nem nada Oi, eu sou o Danny Black e vou fazer a minha estreia, meu show de estreia no Rio de Janeiro aqui no Solar de Botafogo E é isso, vamos botar fogo aqui O cego e o sutil tem mais algo entre você e eu Esse show que a gente vai fazer é de duo, sou apenas eu e um baixista, o Marcelinho, o Ribeiro A gente tá fazendo show antes do lançamento do disco, que vem com a banda toda E um monte de outras coisas que tem elementos que tem no disco Esse a gente quer mostrar, aproximar as pessoas e mostrar como as músicas foram feitas Elas estão muito próximas do jeito que elas foram compostas mesmo Que é na minha casa, no lugar que eu estiver, tocando o meu violão É um lugar delicioso de tocar, é um lugar aconchegante A gente sabe que quem vem assistir vai estar bem amparado, vai conseguir curtir o show Ele é de uma família muito importante, uma família muito musical E é muito interessante ver o Dani agora, ser o Dani com tanta personalidade Um garoto que desde cedo acumulou bagagens musicais fortes E tá traduzindo isso agora de uma maneira singular Eu conheço o disco, adoro, ele canta com coração, toca bem É um artista que é só caminhar É muito importante, não só pra ele, mas pra todos nós Que haja um espaço assim a mais pra música no Rio Porque por incrível que pareça, a cidade do Rio de Janeiro é extremamente carente de um lugar Principalmente um teatro, onde você senta e assiste um espetáculo Um lugar que privilegia o ritual que vai acontecer A pessoa mais talentosa que eu já conheci pessoalmente De palpável, talento palpável, cara E ao mesmo tempo é uma coisa muito extraordinária Eu não tenho muito o que falar do Dani Porque acho que a palavra que ele merece ainda não inventaram, não tem no dicionário Eu conheci essa casa quando tinha umas palestras nos workshops dos atores e tal Velho, animal, eu vi o show da Beatriz Mezon, da Ana Canhas Eu acho que é uma casa legal, um teatro, um lugar pequeno Que comporta, tipo, o som bom Mas que comporta muita gente interessante no mesmo lugar Ele tem na veia já uma energia musical forte e bastante natural Então vai ser interessante estar aqui E eu acho legal porque é um espaço novo, relativamente novo Bem típico do Rio de Janeiro, pelo Sobrado, pela estrutura arquitetônica E por ser um espaço de música Eu já vi aqui ver um show maravilhoso de Cida Moreira Um solar de Botafogo E acho um lugar super aconchegante Ele é moderno, ele tem uma proposta interessante, inteligente Ele agita a região de Botafogo, que é muito bom Então é um espaço bom de se curtir, se ver bons espetáculos Censura o poder do putô Já não consegue nos achar Melhor deixar... E aí E aí E aí O que é isso?